A paz do Senhor Jesus Estou feliz de estar juntamente com a igreja para juntos adorarmos ao nome do Senhor Que presença maravilhosa, pastor O Senhor me deixou a oportunidade de o tema ser em aberto E nessa noite, Deus me deu a graça de estar compartilhando com os irmãos Mateus capítulo 14, verso 22 ao verso de número 33 Gratidão ao Senhor, pastor Roberto Por esta oportunidade, oportunidade que é ímpar É única, porque o dia de hoje não se repita mais O que você pode fazer hoje Amanhã talvez seja muito tarde E Deus, Ele é um Deus tão fiel, pastor Que Ele sempre avisa aos seus filhos Tudo aquilo que Ele vai fazer primeiro E é muito grato a Deus por estar aqui O Diácono acabou de louvar um hino que foi Um hino que me marcou Porque não era para mim estar aqui Mas aprove Deus A me abençoar com as suas misericórdias Estou acompanhado com a minha esposa, a Nayara E o meu filho, o Lourenço Nessa noite não deu para nenhum obreiro me acompanhar Porque os homens de Deus que eu conheço Eles, uns faz faculdade Hoje tem compromisso Mas eu trouxe a minha esposa Para estar me acompanhando nessa noite Vamos fazer a menção do texto Mateus capítulo 14 Verso 22 em diante Até o verso 32 E logo ordenou Jesus Que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante para a outra banda Enquanto despedia a multidão E despedida a multidão Subiu ao monte para orar a parte E chegada já a tarde Estava ali só E o barco estava já no meio do mar Açoitado pelas ondas Porque o vento era o contrário Mas a quarta vigília da noite Dirigiu-se Jesus para eles Caminhando por cima do mar E os discípulos vendo Caminhar sobre o mar Assustaram-se Dizendo É um fantasma E gritaram com medo Jesus porém Lhes falou logo Dizendo Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais E respondeu-lhe Pedro E disse Senhor se és tu Manda-me Ir ter contigo Por cima das águas E ele disse Vem E Pedro Descendo do barco Andou sobre as águas Para ir ter com Jesus Mas sentindo o vento forte Teve medo E começando A ir para o fundo Clamou dizendo Senhor salva-me E logo Jesus Estendendo a mão Segurou-o E disse-lhe Homem de pouca fé Por que Duvidaste E quando Subiram E quando Subiram Para o barco Acalmou o vento Pode se assentar Glorificando o nome do Senhor Glorificando o nome do Senhor Quero aqui Cumprimentar os Os obreiros Que aqui Estão sentados também As obreiras Mulheres de Deus Homens de Deus Pastor Antes de entrar na palavra Eu quero pincelar O que Deus fez na minha vida Se o Senhor permite Eu trabalho de pedreiro Já tenho mais ou menos Cinco, seis anos E em outubro De 2022 Encerrando já uma atividade Em Formosa Eu tive um acidente De uma queda De um telhado Que estava fazendo A manutenção Aonde eu fui Levado Às pressas Para o hospital Com traumatismo Craniano Ecefálico É quando O crânio Ele se abre E Começa a sair O secretamento Do cérebro Para fora Saiu pelo ouvido Na pancada Fiquei em coma Induzido Por volta Mais ou menos De oito a dez dias Fui parar lá Em Anápolis Porque em Formosa Não tem Médico especialista Em neuro Tive nove fraturas Na cabeça Tive Luchação Na Uma das vértebras Na vértebra Onze Luchação Na Pélva Pélvia Tornozelo Joelho E fraturei Fratura exposta No dedo Midinho Da mão direita Por que Que eu estou falando Isso Pastor Porque Deus ainda Ele faz milagre Deus ainda Ele está Atento A oração De uma igreja Que ora Hoje Deus está Dando a oportunidade Para a igreja Assembleia de Deus É Benese De divisores De água O antes E o depois Mas antes De Deus Fazer algo É necessário Que também Nós tomamos Umas decisões Para que Deus Venha fazer algo Porque O que mais Chocava A minha esposa Quando eu estava Em coma É quando o médico Falava Se ele acordar Ele vai ficar Vegetando em cima De uma cama Vai ser necessário Comprar fralda Porque ele vai Defecanhar Nas fraldas Vai urinar Nas fraldas Mas existe Um Deus No céu Que não Que não Deixa cair Por terra Quando ele Lança Uma palavra De promessa Se você Entrou Hoje Aqui Nessa noite Essa noite Pode fazer A diferença Na sua vida Porque o Deus Que faz Promessa É o mesmo Deus de Isaac De Jacó E de Israel É o Deus Que fez promessa Para estes Homens Estes homens Viveram as promessas Do Senhor Porque quem olha Para mim Não imagina Que eu sofri Um acidente O trauma Que eu fiquei Foi um pouco De gagueira Esquecimento Um pouco Às vezes Lápis Que o neuro Falava Que eu ia ficar Com os lápis De amnésia Mas graças A Deus Em vista De quem ia ficar Em cima De um leito Da cama Não era nem Para estar aqui Como o Diácono Falou No louvor E por que Que você Leu este texto Presbítero De Mateus Capítulo 14 Verso 22 Em diante Porque numa ocasião Cristo estava Dentro do barco Dos discípulos É notório Que quando nós Passamos por alguma Dificuldade Nós vemos Cristo Pessoalmente Fica mais fácil De passar por elas Pelas lutas Mas quando as lutas Vêm sobre as nossas vidas E nós não conseguimos Mas enxergar a Cristo Fica difícil De tomar as decisões Corretas Na vida Mas Cristo Falou ao líder Desta igreja Sobre esta campanha De livramentos E livramento Da parte de Deus Não é só hoje É para aqueles Que creem No Senhor Todos os dias Da sua vida Promessas de Cristo Não tem Tempo de validade Não é um tempo Igual o homem Faz promessas E não cumpre Cristo Quando ele faz Uma promessa Ele cumpre Aleluia Porque promessas De Jesus No final delas O nome dele Será glorificado É por isso Que eu já começo A profetizar Sobre a vida De quem está aqui Hoje Anseando Por cumprir As promessas Do Senhor Na sua vida Espere só Mais um pouquinho Porque se você Não está vendo Cristo No seu barco Tenha certeza Que ele vai andar Sobre as águas Até o encontro Aleluia Não te espantes Quando tudo Começar a ficar Tranquilo É porque o teu Senhor Ainda cumpre Promessas Quando nós pedimos Promessas Quando nós pedimos Experiências com Cristo Pastor Roberto Muitas das vezes A gente tem que ser Específico Naquilo que a gente Está pedindo Porque eu falava Com Deus Falava Jesus É bom contar Testemunho Dos outros É bom Falar Das experiências Dos outros Mas eu quero Algo pessoal Com o Senhor Eu poderia ter Especificado Né irmão Mas a prova E Deus Marcar em minha alma Um compromisso Pessoal Entre eu e Ele Nessa noite Você está com a oportunidade Irmão De iniciar essa campanha E mudar toda a estrutura Da tua vida A estrutura da tua família Vai ser diferente A estrutura do teu trabalho Vai ser diferente Sabe por quê? Porque hoje Cristo pode fazer Uma experiência nova contigo E quando Cristo faz algo novo contigo Não fica só em você Ele exala Para aqueles Que eu te observo Aleluia Aleluia Talvez você está dizendo Mas parece que nada Está sendo diferente Hoje a oportunidade Que Cristo está te dando Porque se inicia Porque se inicia hoje Uma campanha De livramento Na tua vida Aleluia E eu já posso ver E eu já posso ver Que Deus está agindo Na vida daquele Que crê no Senhor Porque o Senhor Ainda está vivo Andando no meio da igreja E as promessas Que foram feitas Para a sua vida Vai se cumprir Aleluia 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 Aí está dizendo aqui No capítulo 14 Verso 22 Que Jesus ordenou Aos seus discípulos Para que atravessassem Para o outro lado Era uma ordenança De Cristo E eles foram Alegres Felizes Mas no meio Do caminho Veio a tempestade Veio o levante do mar E eu já começo a sentir Que nessa noite Veio gente aqui Que já andou Já percorreu Muito caminho E chegou nessa noite Aqui já pensando Em desistir Mas se inicia Uma campanha De livramento Nessa noite E você vai testemunhar Que o primeiro dia Você entrou aqui Desanimado Triste Mas o mesmo Senhor Que agia nos discípulos Está aqui hoje Te acalmando Te levando A um patamar Diferente Da vida espiritual Porque Ele não te trouxe Até aqui Para você desistir Ele te trouxe Até aqui Para você fazer A diferença Para fazer Uma nova história Aleluia Se você já começar A levantar a tua mão E clamar O nome do Senhor O Espírito Santo Vai começar A acalmar A tempestade Da tua alma E você vai viver O quanto o Senhor Aleluia Te ama Te ama E está cuidando Dos detalhes Da tua vida O Senhor te trouxe Até aqui E você não vai desistir Aleluia Porque é fácil Entrar A meio Ao mar Porque no início Tudo é tranquilo Tudo vai nos conformes Tudo vai da maneira Que você está imaginando Mas de repente Foge do controle E aonde Buscaremos Socorro Já me lembro Dos Salmos De número 121 Eleva os meus olhos Para o monte Eleva os meus olhos Para o monte De onde virá O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra E esse Senhor Está aqui Nesta noite Acalmando O teu coração Te dando Livramento Da ansiedade Te dando Livramento Da depressão Te dando Livramento Aleluia De remédio controlado Te dando Livramento Aleluia De tomar decisões Não Aleluia Que vai deixar você Em paz Aleluia Ele está indo tranquilo Mas de repente O vento Começa A bater forte No barco deles E é notório Que quando O nosso barco É açoitado Quando nós perdemos O controle É natural Nós somos seres humanos O desespero Toma conta Da nossa alma E muitas das vezes Fica ofuscada A nossa visão E nos atrapalha A entender Que o Senhor Que fez promessa Que estaria conosco Até os confins Do mundo Da terra Está naquela Mesma situação Que nos oprime Que nos dificulta A prossegui A prossegui Mas o Deus Do livramento Está aqui Nesta noite O Deus Que faz promessa Está aqui Nesta noite Ele é o mesmo Deus Que fez a promessa Falando para ele Passa Para outra banda Ele só falou Passa Para outra banda E assim Ele falou Quando nos chamou Passa Para outra parte Qual é a outra parte A parte que vai entrar Ao contrário Daquilo que o mundo Está oferecendo Aí fora É natural Que as pessoas Começam a te olhar De uma forma diferente Por quê? Porque você está Andando diferente dela A irmã contou Um testemunho aqui Falando que hoje Deus já deu Um livramento Para ela Não fique assustado Se amanhã Acontecer algo Que venha Te tirar a paz É porque você Está iniciando Um projeto Com o Senhor Que pode mudar A tua história E o diabo Ele não fica satisfeito Com aqueles Que buscam Ao Senhor Em mudar A tua história Por quê? Porque ele sabe Que através de um Pode alcançar milhares Porque através de um Você pode alcançar os seus Porque através de um Você pode alcançar alguém No teu trabalho Porque através de um Você pode alcançar alguém Na tua faculdade Na tua escola Aonde você estiver O Espírito Santo Pode te usar Para atrair ele Para a presença do Senhor É o mar Se levantando Não fique espantado Se amanhã Aleluia Acontecer algo Tentando naufragar o barco Da tua vida Mas o mesmo Deus Que te falou Inicia hoje Esta campanha Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme Porque tudo estava escuro Porque nenhuma tempestade É no claro Toda tempestade É escura Talvez o cenário Para aqueles homens Estava muito escuro Eles não estavam Vindo a saída Nem para a direita Nem para a esquerda Aleluia Talvez eles estavam Imaginando Cristo vai aparecer Com outro barco E vai nos socorrer Talvez Cristo Vai aparecer Com outros homens E vai nos abençoar Por quê? Porque essa onda Está tentando nos naufragar Este problema Está tentando nos naufragar Mas não é da forma Que eles estavam pensando Cristo apareceu No sobrenatural Aleluia E o mais interessante Que irmãos Que Deus Ele não vai fazer algo Com pessoas que Tentam navegar Nas rasuras Deus sempre vai te levar Mais para profundezas Na profundeza Você não tem controle Quem tem controle É Ele Aleluia Eu já começo A profetizar Sobre a tua vida Não se preocupe Se Ele quiser Te puxar Para a profundeza Aleluia É porque Ali Ele É que vai estar No controle Da tua casa Da tua família Do teu trabalho De todas as coisas Da sua vida Levanta tua mão Para receber essa palavra Porque Se você está achando Que você não tem controle Entrega o controle Ele na mão do Senhor Porque Ele ainda É Deus Para fazer livramento Na tua vida Aleluia Porque eles acharam Que aquela onda Que aquela tempestade Ia naufragar eles E o mesmo vento Que levantou A tempestade Sobre aquele mar Vem Jesus Aleluia Andando sobre elas Aleluia Sabe o que eu quero dizer Esse problema Que está sobre a sua vida Fica debaixo dos pés De Cristo Se você voltar A acreditar Nas promessas Do Senhor Porque o Deus Do livramento Nessa noite Vai mudar A tua história A história Dessa igreja Se estava bonita Vai ficar melhor Porque Os problemas Vão estar debaixo Dos pés de Cristo O que eles achavam Que estava grande Demais Estava debaixo Dos pés de Cristo Naquele momento Aleluia Talvez você entrou hoje Com um coração Que não está conseguindo Ver uma saída Para o problema Que está apresentado Na sua vida Que está martilizando Está tirando a paz Do seu dia Mas eu vim lá De Formosa Sobre a benção Do meu pastor Francisco Pedro Para profetizar Sobre a nossa vida Porque eu também Quero levar A parte do Senhor Aleluia Que o meu problema É pequeno Porque o Senhor Vai andar sobre ele Aleluia Nessa noite Você pode voltar Para casa Regozijando No Senhor Porque o Senhor Aleluia Vai tomar você Pelas tuas mãos E vai dizer Aleluia Quem achou Que você ia parar Quem achou Que você ia desistir Ainda vai contemplar O que eu vou fazer Sobre a sua vida Aleluia O que eu mais acho Interessante É que quando eles Avistaram Jesus Eles acreditaram Que era um fantasma Mas não acreditaram Que era Cristo Quantas vezes Nós deparamos Com situações E nós acreditamos Em coisas místicas Em coisas falatórias Mas não acreditamos Na palavra do Senhor Quantas vezes Nós deparamos Com situações Que nos bate De tal maneira Que faz Ofuscar a nossa visão De entender Que o mesmo Cristo Aleluias Que fez a promessa É o mesmo Cristo Que vai cumpri-las Mas eu acho interessante Na ousadia de Pedro Porque Cristo grita Falou alto Dizendo Tem de bom ânimo É uma palavra Que eu lembro sempre De João Capítulo 13 Verso 33 Tenho-vos Dito estas coisas Que no mundo Tereis aflições Mas tem de Bom ânimo Esse tem de bom ânimo Não é um bom ânimo Que o homem Pode falar para você Porque talvez Você estiver passando Por uma situação Que está Ofuscando A tua vida espiritual Eu falando Tem de bom ânimo Talvez não muda nada Mas quando você Inclina A tua cabeça No canto Da tua cama Como diz Mateus 6,6 E ora no secreto Não só pode mudar Aquele cenário Como pode mudar A tua história Aleluia Sabe por quê? Porque não é a palavra Do homem É o próprio Cristo Que entra No teu quarto Diante daquela Situação Que você está Apresentando E está dizendo Eu não consigo Nem falar Eu não consigo Nem clamar Eu não consigo Nem pronunciar Mas o Espírito Santo Como diz o apóstolo Palo em Romanos 8 27 se não me engano O meu Está dentro do capítulo 28 De Romanos Em gemidos Em gemidos Inespremíveis O Espírito Santo Intercede por nós Junto ao Pai Sabe por quê? Que eu estou falando isso Irmão Porque tem gente aqui Que saiu de casa Com o coração O Espírito Santo Consigo Talvez as suas lágrimas Nessa noite Sejam lágrimas Aleluia Que não tem Nem explicação Mas o Espírito Santo Está dizendo Está chegando Como cântico Diante do Pai Porque eu estou Decifrando Eu estou intercedendo Eu estou mudando Eu estou fazendo Não é novo Aleluia Eu vou mudar A história Eu vou mudar O quadro Eu vou mudar A situação Na sua vida Você entrou No lugar certo No dia certo Na hora certa Cristo não age Por acaso Não age Conforme aquilo Que nós Talvez nós imaginamos Foi sorte Não Foi o agir de Deus Foi a mão de Deus Deus hoje Te pegou lá Na tua casa E te trouxe Até aqui Para renovar As tuas promessas Para te dizer Que o mesmo Jesus Que falou para Pedro Não é um fantasma Vem Pedro Vem E Pedro Focando nele Aleluia Andou sobre as águas Mas ele Desviou O olhar De Cristo E olhou Para a tempestade Olhou Para o vento Forte E naquele momento Pedro teve medo Sentiu Pavor E começou Naufragar Começou Temido Porque Pedro Era um homem Como nós Somos homens Hoje Pedro Negou Pedro Teve medo Todos nós Temos um complexo De Pedro Dentro de nós Há um momento Da nossa vida Que nós vamos ter medo Mas Cristo Ainda faz Continua fazendo O convite Vem Vem Não olha para a tempestade Nem para a direita Nem para a esquerda Vem 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 Sabe por quê? Porque quando você Começar a naufragar As mãos poderosas De Cristo É as mãos poderosas De Cristo Vai pegar Sobre as tuas mãos E vai te sustentar Olha Cristo Pegando na mão De alguém aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Porque Cristo Hoje está pegando Na mão de alguém E está levantando E está sustentando E está mudando A história Da sua vida Aleluia E Pedro foi De contra Cristo Mas é natural Que ele olhou Para a tempestade Ele olhou Para a circunstância Que o cercava Talvez assim Como o Espírito Santo Me falou Que entrou Pessoas aqui Com a alma Como diz o salmista No número 42 Com a alma Abatida Fazendo a pergunta Por que estás Abatida Dentro de mim Ou minha alma É porque Só você que não vê Só você não vê O quanto As promessas De Deus Pairam Sobre a tua vida Mas o inimigo Ele tenta imaginar Porque lembra De quando Moisés Nasceu Ele não pode O inimigo Ele não pode Ver o futuro Mas ele começa A arquitetar O que pode acontecer Tentar O que vai acontecer No futuro E não sabendo O que vai acontecer Ele faz o que Manda matar Todos os nascidos Mas eu quero Te profetizar Algo na tua vida Nesta noite Aleluia Que o mesmo Que o mesmo Deus Que estava Sobre a vida É o mesmo Deus Que está cuidando Da sua casa Da sua vida Da sua família No nome de Jesus Essa é minha bênção É meu filho Porque o Deus O que falou Que falou para Pedro Vem É o mesmo Pedro Que falou Para cada um De nós Porque Cristo Ele fala Vem Aleluias Ele não está dizendo Estamos isentos De passar Por problemas Por dificuldades Por adversidades Cristo Quando ele faz O convite Ou faz promessas Ele não faz Como muitos Estão pregando Por aí Vem que vai ser Sua vitória Vem que vai ser Sua bonança Vem que vai ser Sua bênção Vem Não É por isso Que Deus colocou No coração Do líder Neste lugar Para dizer Que ele é o Deus Do livramento Sabe por quê? Porque quando Deus Faz as promessas Ele é o mesmo Deus Que entra contigo Com o pé direito Antes de você Colocar o pé No deserto Antes de você Entrar em qualquer Provação Cristo Ele vai estar Do teu lado Dizendo Você nunca Esteve só Você nunca Esteve só Aleluia Eu não sei como você Entrou nessa noite Mas uma coisa eu sei Você tem toda a autonomia De sair hoje aqui Cristo Eu não volto pra casa Sozinho Eu só volto Se o Senhor pegar Nas minhas mãos E disser Eu irei contigo Aleluia E quer saber? Cristo Vai pegar Nas tuas mãos Aleluia Vai marchar contigo Por rumo de casa Antes de você Chegar em casa O inimigo Que perturbou A tua casa Vai cair Por terra Porque a tua casa Pertence Ao Senhor Dos exércitos O Senhor Dos exércitos Aleluia Olha o verso 30 Estou caminhando Para a conclusão Mas Sentindo o vento Forte Qual foi o vento Que bateu De cheio Na tua face Que está fazendo Com que você Perca O brilho Do Espírito Santo No meio da batalha Porque Pedro Ele viu o vento forte Aleluia Ele começou A ir para o fundo Ele começou a perecer Mas o interessante Que no meio Que ele foi perecendo Ele clamou Ao nome do Senhor Pastor Escuta o que eu vou falar aqui Por causa do orgulho De muitos Pastor Que está vendo Que está afundando Que está vendo Que está perecendo Por causa do orgulho De não clamar Socorro Perece Porque Não é vergonha Pedir socorro Para o pastor Para Uma missionária Para um presbítero Para um homem de Deus Para uma mulher de Deus Vergonha É você perecer Sozinha Sem tentar lutar Porque se Pedro Não tivesse Clamado O que seria De Pedro? Mas todas as vezes Que acontecia Uma ocasião Que oprimia Os discípulos Todas as vezes Pedro se levantava Muitos batem Em Pedro Dizendo Pedro pereceu Porque ele Não teve fé E eu ouvi Essa frase Da boca De um homem De Deus E eu fico Imaginando Ele falou Entre aspas Ele falou Imagina Quem ficou No barco Se Pedro Se Pedro Foi sem fé Mas andou Sobre as águas Saiu do barco E quem ficou No barco? Está o que então? Né pastor? Quebra o orgulho Quebra o que está Atrapalhando Você ter acesso A Cristo É campanha De livramento Não existe Nenhum Que recebe O milagre De Cristo Sem antes Se descer Na humilhação Diante de Cristo Quer ver? Marcos capítulo 1 O leproso Vendo Cristo Descendo Do monte E vendo ele E disse o que? Quando prostou E o adorou Se tu quiseres Tu podes Me curar O segredo Não foi somente A maneira que ele falou Foi a maneira que antecedeu Ele prostou E o adorou Porque A nossa história Hoje pode ser Transformada Com a maneira que nós Deparamos Diante de Cristo Porque Pedro Ele viu Que ele estava Afundando Mais próximo Estava o socorro Dele Lembra do salmista Que o Senhor Ele é bem presente Num momento de angústia No dia de angústia Naqueles momentos Que você não consegue Nem falar Primeira de Samuel Ana Angustiada Angustiada Clamando Prostada Diante do templo Orando Ele O sacerdote Diz Está exibriagada A hora dessa Ela não A tua serva Não está exibriagada Ela está com Armagura De alma Deus está entrando Na vida De alguém Aqui nessa noite Deus está entrando Na vida De uma mulher Aqui nesta noite Está estirando A marca Que o passado Deixou Que está atrapalhando O presente Dela agora Deus Ele vai mudar A história De uma mulher Aqui Aleluia Porque abriram Ferida Na alma Dela No passado Que está Refletindo No presente Mas o Espírito Santo Está dizendo Aleluia Eu ainda Sou Deus Eu ainda Sou o Senhor Que fecha As feridas Das almas Aleluia Pedro começou A naufragar Começou a afundar Mas clamou Dizendo Salva-me E logo Jesus Estendendo a mão O segurou E disse-lhe Homem de pouca fé Por que duvidaste E quando subiu Ao barco Acalmou A tempestade O segredo É clamar Até Cristo E você ver As mãos Poderosas De Cristo Te tocar E te levantar Do meio Dessas cinzas Que você se encontra Primeiro Quebra O orgulho Clama mesmo Porque você Não está chorando Na presença De qualquer homem Você não está chorando Na presença De qualquer pessoa Você está chorando Naquele que tem Todo o controle Do universo E de mudar E de mudar A história Da tua vida Milagre em nossas vidas Ele nos impacta De uma forma Tão grande Um impacto Na vida Nossa Eu posso falar Isso pessoalmente Não tem uma madrugada Que eu vou orar Que Eu não paro Para agradecer Porque O médico Ele falava assim Que não tinha mais jeito Mas O Senhor Jesus Cristo Foi lá No leito de hospital Ele disse Eu ainda tenho promessa Eu ainda vou Cumprir as promessas Eu ainda vou fazer Talvez você Entrou hoje Aqui desacreditada Ou desacreditado Talvez você Não está Andando com fome Você Recebeu as promessas Mas o Senhor Está te dizendo Eu vou livrar você Dessa agonia Eu vou te dar Um livramento Que vai mudar A tua história Ao fim Desta campanha Você vai vir Aqui na frente Testemunhar Não é preciso Você mudar de lugar Não é preciso Você mudar de De cidade Você precisa Só mudar de De atitude Diante do Senhor Quebra o orgulho Clama Porque Jeremias 33 3 Jeremias vai dizer Clame a mim Responder-te E eu anunciar-te Coisas grandes E firmes Que não conheço O Senhor Nessa noite Está entrando no coração Das pessoas Que estão pensando Em desistir E está fazendo Uma nova história Ele está escrevendo A tua história É com as suas próprias mãos Quando diz Como diz lá em João Diante das circunstâncias Dos acusadores Daquela mulher Adúltera Enquanto eles Estavam acusando Ela Cristo estava Escrevendo Enquanto as pessoas Estão acusando Você Enquanto estão Te levantando Contra você Cristo está Escrevendo A tua história Aleluia E a caneta Que Cristo escreve Não há borracha No mundo Que possa apagar A tua história Aleluia Só aguenta firme Só permaneça De pé Porque o Senhor É fiel Para cumprir A sua vida Aleluia Aleluias 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 Fecha teus olhos Fecha teus olhos Fecha teus olhos Fecha teus olhos Fecha teus olhos